Bom dia a todos. Bom, na reunião de ontem, os bancários optaram pela greve, que será no dia 19 da semana que vem. Como não houve ainda uma nova reunião entre Renaban e os bancários, permanece o índice de 6,1, que praticamente não repõe nem a inflação que está prevista para 6,6. Essa reunião após que ficou decidida, que vai haver uma paralisação a partir do dia 19, a Fenaban já se manifestou? Ainda não, não temos nada e esperamos que durante a semana que vem, antes da possível greve, haja uma nova rodada para que evite essa paralisação, que os sindicatos percebem que sempre é prejudicial à população. Quais são as reivindicações? Seria a inflação, que está prevista por 6,6, mais uma reposição de 5. E, Adilton, se não houver nenhuma negociação entre a Fenaban e os sindicatos até a quinta-feira, dia 19, a greve, então, será mantida? Já está prevista e, inclusive, será orientada a população, que se não houver nova rodada, já está agendado para quinta-feira, dia 19, a greve. E isso, infelizmente, prejudica também os clientes? Ah, não tem dúvida nenhuma. A população sempre é prejudicada. E também pede um pouco de paciência, também, para que, de repente, essa negociação ocorra rápido. Não tenha dúvida. O próprio sindicato torça para que haja uma nova rodada e haja uma nova proposta.